O setor de serviços registrou alta de 0,7% na passagem de maio para junho, segundo o IBGE. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o crescimento do setor de serviços no mês de junho. E para tratar de um setor tão grande, tão importante para a economia brasileira, a nossa equipe de produção fez uma tabela com uma arte para você, telespectador, poder avaliar esse crescimento. Como nós já havíamos mencionado, em junho o crescimento foi de 0,7% em relação a maio. E o interessante é que dos cinco setores pesquisados, quatro apresentaram crescimento, o que mostra que o crescimento do setor de serviços foi mais ou menos difundido, foi espalhado entre todos os seus segmentos subsetores. Destaques, então, nós podemos mencionar transportes e serviços prestados à família, que foram muito importantes para o crescimento do setor. Em termos acumulados, nós poderíamos mencionar, então, e aí nós temos uma outra arte para você, telespectador, é que os resultados também foram muito expressivos. Então, o que nós temos? De janeiro a junho deste ano de 2022, o setor de serviços cresceu 8,8% comparado com o mesmo período do ano anterior. Mais uma comprovação de que o crescimento foi bastante difundido entre os diversos subsetores, é que 66,9% dos diversos tipos de serviços pesquisados, que são 166% em total, dois terços tiveram, então, crescimento, o que mostra a amplitude do crescimento dentro do setor de serviços. Destaques, mais uma vez, nós já mencionamos o setor de serviços prestados à família e transportes, que tiveram realmente uma grande importância no resultado do setor em junho. Essa informação que nós tínhamos para hoje, continue conosco. Tenha um ótimo dia.